Agora eu convido vocês pra essa entrevista que, olha, eu quero falar com o Lucas Salles, esse grande ator. Vocês vão olhar ele na telinha aí, já tá dando tchau pra gente, vocês já vão conhecer o Lucas Salles de algum lugar, de alguma telinha que vocês... Mas agora ele é nosso, tá? Ele é do SBT e vai estar na próxima novela do SBT, A Infância de Romeu e Julieta. Ô, Lucas Salles, cara, boa tarde, obrigado, tá, pela participação aqui pra todo o estado de Goiás, pelo Brasil, através das nossas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco da novela e também sobre o seu personagem. Mais uma vez, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, seu auxílio, muito obrigado mesmo, é um prazer imenso estar aqui na TV Serra Dourada. Eu tô muito feliz, eu queria mandar um beijo pra todo mundo de Goiás, então um beijo enorme pra todo mundo. E dizer que eu, Lucas Salles, eu interpreto personagem baçânio na nova novela do SBT, em parceria com o Prime Video, que é A Infância de Romeu e Julieta. Eu sou um baçânio, como eu já tinha dito, e eu sou também um dos melhores amigos ali dos dois, tanto da Julieta quanto o Romeu. Por mais que as famílias deles não se biquem muito, não, eu sou amigo dos dois. Eu sou o Goiás. Agora, essa é a sua primeira novela no SBT. É a sua primeira novela também na vida, como ator? Seu Lucílio, não, não. Essa é a minha primeira novela aqui no SBT. Eu fiz outras novelas e em outras emissoras, onde eu sou muito grato, mas pra mim é como se fosse a primeira de tudo. É engraçado, porque aqui no SBT é como se eu tivesse me preparado a vida inteira pra esse momento. É como se a vida tivesse me preparado pra esse momento. Então eu tô muito feliz. É como se fosse a primeira de tudo, como se eu não tivesse feito nada antes. Nada mais importa, só agora. Bacana. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da inclusão da novela. Com certeza. Você vai viver um morador de rua, é isso? Um morador de rua que vai se apaixonar por uma pessoa que tem uma deficiência. Conta mais pra gente sobre isso, por favor. Exatamente, senhor Lucílio. Muito obrigado pela oportunidade. Essa trama do Bassanio com a Pórsia, personagem Pórsia, interpretada pela Beatriz Oliveira, é uma coisa muito importante. Inclusive, senhor Lucílio, a Beatriz Oliveira, a atriz que interpreta a Pórsia, ela é uma deficiente auditiva. Ela consegue ser uma ouvinte através de um aparelho. Então ela tem um aparelho, um aparelho que a gente popularmente chama para a surdez, né? Aparelho de surdez, ela consegue ouvir. Mas na novela, a personagem Pórsia é uma personagem surda. É uma personagem que ela não ouve desde que nasceu. Ela perdeu a audição, ela teve a surdez logo antes de aprender a verbalizar, a oralizar, aprender a falar. Então ela só se comunica através de Libras, que é a língua brasileira de sinais. E o Bassanio vai se encantar pela Pórsia. Eu tenho certeza que não somente o Bassanio, mas o Brasil inteiro, o mundo inteiro vai se encantar pela Pórsia. E para viver esse relacionamento, a gente precisa aprender, não é mesmo? O amor faz isso, faz a gente aprender coisas que a gente nunca imaginou aprender antes, como a Libra. Que, inclusive, eu acho que todo mundo deveria aprender. Todo mundo de Goiânia que está vendo agora a TV Serra Dourada, eu queria pedir para vocês aprenderem Libras. Juro, gente, é muito importante para a gente poder se comunicar com os não ouvintes, os surdos. Quem sabe o Lucas Salles está dando uma bela dica aí, uma bela ideia para o poder público implantar isso nas escolas. Agora, eu queria, Lucas, que a gente encerrasse essa entrevista e você convidando o nosso público aqui da TV Serra Dourada, do SBT, todos de Goiás, para conferir. Dia 8 começa a novela, fala o horário, chama essa grande audiência para conferir a infância de Romeu e Julieta. Vamos lá. Seu Lucílio, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado ao espaço aqui do programa, Jornal do Meio Dia, um jornal que existe há tantos anos e é sucesso, como tudo que o senhor faz e tudo que a TV Serra Dourada faz. Então, muito obrigado pelo espaço. Eu quero convidar todo mundo para assistir a novela A Infância de Romeu e Julieta, uma história lenta, bela, que com certeza vai emocionar, divertir e fazer vocês se apaixonarem. Dia 8 de maio estreia no SBT e também no Prime Video. É uma parceria inédita, a primeira, se Deus quiser, de muitas do SBT com o Prime Video. Espero todos vocês, dia 8 de maio, às 8h45 da noite, aqui na TV Serra Dourada. 8h45, obrigado, obrigado. Sucesso para todos aí, para todo mundo. Um grande abraço. Vindo em Goiânia, convidado de honra aqui na TV Serra Dourada, tá bom? Muito obrigado, senhor Lucilio. Espero mesmo ir aí pessoalmente abraçá-lo e conhecer o programa e botar os bandidos na cadeia, que é o que a gente quer. É isso aí. Grande abraço, Lucas Salles. Grande abraço, obrigado pela participação.